Dom Casmurro, capítulo 94, Ideias Aritméticas Não digo mais que foi muito. Nem ele sabia só elogiar e pensar. Sabia também calcular de pressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes, do Sherlock Holmes, né? 2 mais 2 igual a 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, então ele meio que fechava os olhos assim, voltados para cima e sussurrava as denominações dos algaritmos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas. E tinha essa opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo digo do B e do P, o mesmo do S, do C e do Z, o mesmo do K e do G, etc. São trapalices caligráficas. Aqui vale a pena fazer o seguinte. Não sei se você concorda de cara com isso que ele falou, que o D é quase a mesma coisa que o T, o B é quase a mesma coisa que o P e o K é quase a mesma coisa que o G. Na verdade, a percepção que ele está tendo aqui é uma percepção fonética extremamente interessante. Então, para dar um, digamos assim, só um apanhado, bem rapidinho, para você entender o porquê que são tão parecidos, qualquer consoante que a gente produza, a gente produz essa consoante por causa de três parâmetros específicos. O primeiro é onde na boca eu pronuncio, ou seja, a gente chama isso de local de articulação. Eu pronuncio com os dois lábios juntos, como B ou B, ou seja, o B e o P. Eu pronuncio ali nos alvéolos, que é essa região toda acidentada atrás dos dentes, como T, D, S, Z, e assim por diante. Eu pronuncio lá dentro, como K, G, ou som de R, como em Rato. Então, beleza, esse é um parâmetro de som. O segundo parâmetro é, que modo eu pronuncio esse som? Tem sons que você fecha totalmente a passagem do ar e libera de uma vez só. Então, por exemplo, P, D, G, G. Todos eles são a mesma coisa, você fecha a passagem do ar e libera de uma vez só. Tem sons que você restringe a passagem do ar e deixa um chiadinho sair. Então, S, Z, F, V, X, R, e assim por diante. Tem sons, por exemplo, que saem pelo nariz, como o som do M, N, e o som do N, N. E aí a gente pode continuar. Ok, que ponto eu quero chegar? Eu quero chegar ao determinado ponto. Suspense para o próximo vídeo, porque a minha matéria está acabando.